Oiê! Fala galera! Tá começando mais um vídeo, rapaz! Eu tô num cenário aqui meio diferente, né? Mas vocês vão entender o que é que eu tô fazendo aqui. Gente, tá começando hoje uma maratona de vídeos que vocês vão amar, que se chama Vale a Pena Fazer de Novo. Ah? Quem foi escolher esse nome aí, produção? A minha pessoa. Ah, muito bem, gostei, viu? Vale a Pena Fazer de Novo, onde eu tenho que repetir algumas pegadinhas, né? Que umas, vocês sabem, né? Antigamente era louco, hoje eu sou o louco mais consciente. Antigamente era meio complicado, muita loucura. E eu tenho que fazer aqui os vídeos, minha equipe, eu, a gente pensou com muito carinho pra vocês, de eu me lascar de novo, né? Obrigado, produção. Palmas pra vocês, ó. Obrigado, obrigado, viu? Muito obrigado por fazerem isso comigo. E eu concordo, ah? É? Enfim, vamos embora. Sabe o que eu tô aparecendo aqui nesse fundo verde aqui? Mion. O que que é? O que eu tô aqui na produção aqui, ó? Vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, ó. Gessinho aí, ó. Abaixa um pouquinho, tu é alto. Aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dublar, aí tu fica mexendo as mãos. Fala, galera, tá começando mais um vídeo. Vai aqui, bora, vai. Vamos lá, gente, vamos embora. Vou abrir aqui o canal, tá? Ó, e o incrível, o incrível, que eu tenho que fazer a mesma pegadinha, no mesmo local, e eu vou separar umas frases aqui do que eu falo na pegadinha, pra repetir as mesmas frases. Essa vai ser a minha missão. Mesmo local, e ainda com a mesma roupa. Mesma roupa, não, porque eu não vou ter, né? Eu não sei onde tá algumas. Mas, a mesma... É, o mesmo nariz também não dá, né? Não dá pra voltar, né? Mas aí eu melhorei, né? Eu melhorei um pouquinho, né? Mas aí, gente, eu vou usar a mesma cor da camisa, da roupa, se eu tiver com a mochila, eu vou tá nas mesmas condições aí, falando a mesma coisa, e o incrível, mais legal e mais interessante, que é no mesmo lugar aí, falando as mesmas coisas. Um lijavu, né? Um lijavu. Muito bom. Vamos embora? Vou abrir aqui, ó, o meu canal, e vou ver aqui quais foram as pegadinhas que tem mais visualização, pra ver as pegadinhas aqui que eu me lasquei, as que vocês gostaram mais. Inclusive, se você quer uma sugestão aí, ó, vai lá nos vídeos de antigamente, vê lá uma ideia legal, beleza? Só vai com calma aí. Ó, tô aqui no meu canal, tá? Vou botar aqui vídeos, e vou botar aqui, ó, mais antigo. Vamos descer aqui, ó. Tá mutando a gente de trânsito, isso é loucura, isso. Eita. Aí também eu não posso repetir uma cena dessa, né? Seu frango. Já que é uma abertura aqui de quadro, né, vale a pena fazer de novo, vamos começar com uma... Deixa eu ver onde ela tá. E vem um anamento que é bastante conhecido, aí muita gente me para na rua pra falar dessa pegadinha. até hoje, essa aqui, ó, de seis anos atrás. Subi em cima de carro de estranhos e fui preso, mas dessa vez eu não vou ser preso, não. Ou será que não? Não, isso aqui fazia loucura, né, bai? Tem que fazer. Cai. Vai, faz. Vale a pena, meu irmão. Fazer de novo. Rapaz. Fácil, gente, ou não? Cai. Cai. Mas subi em cima do carro da galera, pô, isso aí não cabe mais a mim fazer sujo. Vé, eu tô em outra vague, pô, eu não tô mais fazendo essas loucuras, gente. Mas pelo menos o carro... Sei lá, véi, eu vou tentar. Eu não vou prometer, mas eu vou tentar. Vamos ver aqui como é que foi essa pegadinha, ó. Mais um, quem manda é você! Tá começando mais um, quem manda é você! Já avisei que vai dar merda isso. Fala, galera do cara. Que menino belo. Caramba. Antes de começar esse vídeo, eu já quero que você desse aqui embaixo, ó. Aqui, ó, nove minutos e trinta e nove. Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Meu Deus. Tá começando mais um, quem manda é você! Tá começando mais um, quem manda é você, p***! Eita! Não, gente, sério, eu não sei como é que eu fazia isso, não. De verdade, hoje eu não faria mais. Então eu vou aqui pra fazenda de novo. Vale a pena fazer de novo! É pegadinha, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha. É pegadinha, é pegadinha. É pegadinha, é pegadinha. É pegadinha, é pegadinha, é pegadinha. É, gente. Esse vídeo aí, sinceramente, no fundo do meu coração. Tem 7, quase 8 milhões A quantidade de inscritos que eu tenho hoje no canal Mas aí, eu vou tentar fazer, tá? Hoje eu não tô mais nessa vibe, não vou mentir Não tô mais nessa vibe de ficar subindo em cima do carro dos outros Pra também não trazer problema Mas se eu tentar E conseguir, vai ser uma despedida Beleza? Fechou? Pra isso então deixa o like aí E eu vou ter que fazer aí, vou repetir as mesmas falas Que é, quando eu subo em cima do carro Que é, tá começando mais um Quem manda é você, que era o nome do quadro Eu falo também, é pegadinha E eu vou deixar umas aqui, ó Não sei, bota aí meu editor, por favor Umas frases aí que eu falo No decorrer da pegadinha que eu vou fazer agora Eu tenho que repetir essas mesmas falas, beleza? É isso, se gostou, deixa o like aí Deixa uma sugestão E vamos embora aí pra pegadinha Obrigado, pode ligar Ai meu Deus, gente Não tô acreditando que eu vou fazer isso de novo Pra quem não se lembra Tô aqui no mesmo sinal que eu subi em cima do carro Eu não sei se esse sinal tá adiantado Tá atrasado Só sei que eu tô aqui no mesmo sinal Paulada Eita, fechou já, olha Fechou? Não Ai, tô nervoso, velho Gente, eu não tô querendo fazer isso Porque Não, eu tô sem coragem pra fazer isso Eu tô sem coragem pra fazer essa palhaçada Vamos ver, o sinal vai fechar Vamos ver aqui Vou apertar aqui, é melhor, né? Ai, ai, fechou, fechou, fechou Tá vindo uma Kombi Opa Ó, o cara me conheceu, ó E aí, pai, beleza? O cara me conheceu, olha Rapaz, vai sair daqui uns 15 dias, viu? Como vocês sabem, eu tenho aberto de estrada, merdologia Rapaz, o cara me conheceu, valeu, pai Eu acho que essa aqui não deu não O cara me conheceu e tinha uma Kombi aqui atrás Não dava pra subir em cima da Kombi, né? Bora Rapaz Acho que esse sinal é 30 segundos, velho Quando ouvir um, eu vou fazer logo Tô nervoso, tô nervoso E esse sinal que não fecha, hein? Vamos, sinal Tá piando aqui no celular, né? Garoto espertinho Mil milhão de anos depois Fechou, gente, fechou Olá Como vocês estão? Já me viram aí, né? Vamos diretamente ao que interessa Vocês querem ver a pegadinha, vocês vão ver Mas calma, tá? Antes eu vou jogar aqui Na Blaze, tá? Que é um site de jogos Onde você pode ganhar Mas você pode perder também Então joga na manha, gente Joga com responsabilidade Vai com calma, beleza? É pra você maior de 18 anos, tá bom? E você pode depositar também por Pix E é isso Vamos embora Vamos jogar aqui o Slide Que é o jogo do foguete E vamos ver aqui Quanto é que a gente vai sair hoje, hein? Ninguém? Hein? Eu tô aqui na minha gota com 2.344 Eu botei aqui no Slide E vou logo botar o valor aqui Pra explicar pra vocês Mil e o alvo eu vou botar 1.50 Depois eu aumento, tá? Vou começar na manha Ó, o foguete já girou Foi rápido, viu? Já girou, já girou, já girou Foi pra 7.30 Boa, moleque! 2.03 Ó, essa foi por pouco, hein? E gente, é... Vou atualizar aqui, ó O valor Gente, o foguetezinho Eu vou ter que bater mais que o meu alvo, tá? Botei aqui 1.200 Vou botar o alvo Agora eu vou aumentar mais um pouquinho Vou botar 2.2 Vou botar 2 Começar o jogo Então o foguetezinho aqui com o multiplicador Eu vou ter que bater mais que o meu alvo Que no caso é 2 Tá? Eu não consegui aqui, ó Mas vai na próxima E... Bateu mais que 2, ó Se eu tivesse jogado nessa Teria dado tempo 2.75 Eu teria ganho Quer dizer, foi? Eu pensei que não tinha ido, não, ó Mas foi, ó 2.75 Então, ó aí Meu saldo atualizou pra 4.044 Vê que maravilha, produção 4.044 Que animação dessa produção, hein? E agora Ganhei, né? Vou sacar Porque a gente irá dessa super rápida E você indo aí pelo meu código Que tá aparecendo aí na tela Você vai receber um bônus De boas-vindas De até R$1.000 E 40 rodadas grátis, tá? Só vai Tamo junto Joga daí que eu jogo daqui Vamos embora pra pegadinha Rapaz, eu não tive coragem não, gente Eu tô sem coragem pra fazer essa cena aqui Opa, tudo bom? Opa Esse disfarce aqui tá muito bem não Também não É Realmente Loucura, véi Todo mundo tá me conhecendo, pô Isso me dá uma raiva, meu irmão Isso me dá um ódio, véi Rapaz, vou ficar aqui, ó Vou ficar de costa Não, quer dizer Vou ficar aqui, ó Eu vou fazer assim O próximo carro que vem quando fechar Eu vou subir Eu vou esperar mais não Senão eu vou ficar aqui o dia todinho Eu quero ver se tu é cabra macho mesmo Meu filho, olha aí o carro aí, ó Cuidado aí, câmera Vai aparecer o carro aí, ó Opa Tá certo, né, pai? Certinho ele, viz Tá certinho ele na contramão e na calçada O que é que o O que é que o Nanico Falou pra Jabudicaba? Sabe? Quer saber? Também sei, não Ó, o carro forte, ó Dá pra gostar pra cima do carro forte, ó Ó, fechou, fechou, fechou Vou subir em cima desse aí, ó Tá começando mais um que manda você Tá começando mais um que manda você Eita, peraí, peraí, não, 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 não Eu pensei que fosse o carro do meu, eu pensei que fosse o carro do meu amigo Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, tá gravando, tá gravando, tá gravando Tá gravando a pegadinha, ó Pegadinha ali, ó Pegadinha ali, ó Pegadinha de cima Tá gravando a pegadinha Dando peruta, porra Jéssica, o Jéssica Aí Aí é loucura, pai Eu não acredito, não Mãe vai pro céu e aí saca sacanagem véi rapaz meu coração como é que tá meu coração como é que tá não machucou não pô rapaz desculpa aí véi tudo bom véi tudo certinho né pai tudo bom certinho que delegado é eu vi aqui aí eu vim dar uma força não eu pensei que eu pensei que eu fosse que fosse carro do meu amigo pô me salvou aí ó polícia final é obrigado valeu me taima aí viu é uma pegadinha aí eu subi e pensei que era o carro do meu amigo doido vixe maria velho dá um cházinho ali ó o cara da polícia que me salvou gente dá um cházinho lá monteiro é como é né a tiago tá por aí tiago que tiago tu conhece ele é meu amigo é eu sou pastor é mesmo que massa véi da e porto seguro porto seguro que massa véi e posso lá botar o vídeo lá pode pode o senhor aparecer lá no vídeo botar lá também ajudar que massa véi o senhor pastor e polícia que massa obrigado viu dá um cházinho lá ó lá outra câmera cara obrigado por me salvar aí viu eita gente o cara da polícia aqui me salvou gente boa demais como é seu nome monteiro luiz monteiro vai com deus viu luiz e aí pai cegado marombeiro ali cadê ele já foi e aí cegado aí ó fui fazer uma pegadinha a gente tá rentou pede para deixar o like lá e o cara foi embora deixa o like aí ó a merda que deu de novo aqui não foi polícia vai sair quatro maromba cheio de trebolando na mente querendo me espancar ainda me deram rasteira viu mas eu tô do certo vamos embora deixa o like valeu